Na verdade são três marcas que englobam ali um grupo, né? Que é a Suzuki, a Haujui e as Ondes. Então vamos começar pelas Ondes, que é toda essa fileira aqui, ó. Vamos começar por essa daqui, que é a DV. Não, vamos começar por lá. Aqui tá muito cheio. É um vídeo sem edição, tá, pessoal? Mais pra vocês conhecerem a moto. Aí essa é a S350. Modelou meio custom. Olha como é que ela fica. Agora eu vou te falar, hein. Os modelos das Ondes são muito bonitos. Tá doido? Aí, ó. Um Black Piano bem no meio aqui, ó. Aí. Linda demais, linda demais. Aí. Quero saber o preço dessa moto. Qual o preço que ela tá? Aí, pessoal. Trinta e quatro, novecentos e cinquenta. Aí. A moto é muito bonita mesmo. Muito bonita. S350. Então vamos passar pra outra. Vamos lá. Essa é a V350. Já é um modelo, né? Tem uma estrutura até parecida, tá vendo? Ó. Uma estrutura, mas o design totalmente novo. Esse acabamento das Ondes é top demais, mano. Caraca. Nem parece que é uma moto trezentos e cinquenta. Parece uma moto de maior cilindrada. Muito bonita. Agora o lançamentinho, ó. GK trezentos e cinquenta. Aí. Aí como é que fica aí, ó. Postura. E a postura? Ficou boa? Muito show, muito show. Aí. Cano curto, ó. Duplo. Aí. Uma proteçãozinha do disco. Gato invertido. Muito legal, muito legal. Vamos agora para a R350. Ah. As Ondes, né? Tá vindo com uns modelos bem legais, né? Essa daqui, ela... Vou botar que ela se enquadraria um pouquinho. Um pouquinho, né? Na ideia da Kawasaki Z. Z400, né? Essa aqui é a R350. Posso dizer que ela é uma concorrente direta, né? Modelo muito bonito. Acabamento brilhante. Top demais. E essa é a DV. Aí, ó. A DV. Essa é a T350. Essa aqui é para quem gosta de uma Tiger. Só que com uma economia de motor, né? Que essa daqui é a 350, né? Mas mesmo assim, é uma moto bruta. Uma estrutura grande. Claro que o tipo de acabamento da Zondes, nem todo mundo vai gostar, né? Eu gostei. Achei bonito. Mas eu ainda prefiro as mais clássicas. Mas achei bonito. Agora a laranjona, ó. Laranja bem forte, ó. Bem reluzente. Quase fluorescente. Então, essas são as motos da Zondes. E aí Música Legenda por Sônia Ruberti